Aqui agora na Expo Rondon 2013, oferecimento Sooro, Estrela 10, Rondogás, Certo Imóveis e Copagril. Aconteceu na noite desta sexta-feira aqui no Café Colonial em Marechal Cândido Rondon, o lançamento da Expo Rondon 2013. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Lair Berge, ele que é o coordenador executivo desse evento. Lair, como que está a programação, qual que é a expectativa? Bem, eu acredito que esta noite aí todos puderam conferir que é uma programação magnífica, novamente com muitas alternativas, com muitos atrativos em todos os níveis. Parte de shows artísticos, casa cultural, Expo Mar, Expo Pecuária, nossa festa do boi no rolete mais uma vez, faltando espaço, pessoas clamando por mais lugares para poder assar o seu boi no rolete. A questão do rodeio, que estaremos inovando um pouco mais este ano. E assim, progressivamente, cada evento, cada atividade, a gente está sempre com muito esmero procurando aperfeiçoar. E qual que é a expectativa de público para essa edição? Nós temos como meta de partido 80 mil pessoas, que é a média dos últimos três anos. E nós já chegamos em 2010, 2011, nós conseguimos chegar a 100 mil pessoas, aproximadamente. Então, nossa meta é 100 mil pessoas, mas chegando a 80 mil, por ser inverno, pelas intempéries do tempo que normalmente acontece, será um grande público. Laira, o que é a Expo Rondon hoje? A Expo Rondon hoje é, com certeza, um dos maiores eventos do gênero no Brasil. No Paraná, com certeza, pode ter exposição, feira parecida, mas com a mesma qualidade, com o mesmo esmero. Com a característica que tem a Expo Rondon de Marechal Rondon, que é feita não pela prefeitura, que não é feita por uma empresa, que não é feita por meia dúzia de pessoas, ela é feita pela comunidade, pelas entidades. São praticamente 100 entidades envolvidas, são parceiros de toda a ordem, e isto faz o diferencial. Para dar um exemplo, apenas no Café Colonial, nós temos 550 pessoas da comunidade trabalhando de forma voluntária e fazendo esse espetáculo, que é o Café Colonial. Então, esta é a diferença. A Expo Rondon, nós somos suspeitos a dizer, mas com certeza é uma das grandes festas, dos grandes eventos do Brasil. E fica o convite para a população, o pessoal em geral, participar dessa super festa. Com certeza, esse programa, 24 a 28 de julho, acontecerão todos os eventos nesse período, 24 à noite, abertura, 25 de julho para a nossa região, o feriado municipal. Então, a gente está convidando a todos para comparecer durante os cinco dias de Expo Rondon. E quem também esteve presente na abertura, no lançamento da Expo Rondon 2013, é o prefeito, presidente da CCO. Prefeito, qual que é a expectativa para esse evento? A expectativa é total, mais uma Expo Rondon. Cada ano nós incrementamos, sem não quantidade, mas com certeza qualidade, o nosso evento. Tanto expositores, como também a questão dos atrativos, a questão da infraestrutura. Tudo vai, a cada ano, melhorando. Por isso, quero dizer com alegria e satisfação que estamos começando o mês do aniversário de Marechal Rondon. 53 anos, uma série de inaugurações e obras, lançamento e início de outras. E que vão culminar de 24 a 28, mais uma Expo Rondon, nesse caso, 2013. Por isso, o lançamento é importante, onde os parceiros, os expositores, os apoiadores financeiros do evento, e também o boi no rolete, os seus assadores. Toda alegria, alegria de quem faz festa, mas com muito trabalho. Então, somos Marechal Cândalo Rondon. Prefeito, fica o convite à população de Marechal Rondon e da região para participar desse evento. Então, se preparem, rezem para que o tempo ajude, preparem um pouquinho de dinheiro no bolso, para que possam participar efetivamente. Tem muita coisa gratuita que o município está oferecendo, porque é o aniversário, é o agradecimento ao povo que trabalha o ano inteiro, e o município, a prefeitura, está oferecendo shows, rodeio, muitos atrativos, para que o rondorense, o cidadão de Marechal Rondon, do passado, os jovens do momento, que vão ser o futuro de Marechal Cândalo Rondon todos, enfim, para todas as idades, vai ter atrativos aqui na nossa Expo Rondon 2013. E presente também no lançamento da Expo Rondon 2013, o presidente da Asse Macar, Josué Maioli. Josué, qual que é a importância da Expo Rondon para fomentar o comércio e indústria do município? Eu acho que a Expo Rondon, ela vem a calhar num momento muito especial, porque nós temos aí, nesses dias do final do mês de julho, uma grande vitrine, onde não só as empresas de Marechal Cândido Rondon, como outras empresas que também vêm nos prestigiar, elas têm oportunidade de realizar grandes negócios, ela tem a oportunidade de poder mostrar o seu potencial e principalmente prospectar novos clientes. Então, com certeza, a Expo Rondon 2013 será um grande evento, nós trabalhamos forte para que assim seja, e temos certeza que os empresários, esse ano, vão fazer bons negócios e nós teremos uma festa maravilhosa. E qual que é a expectativa de expositores da indústria e do comércio? Temos conversado muito com os expositores de todas as categorias e todas as esferas e as expectativas são as melhores possíveis, até porque temos muitos expositores com novos produtos, o público com certeza vai ser brindado com bastante novidade e a expectativa é a melhor possível. Novidades, tecnologias, tudo isso o pessoal encontra na Expo Rondon. Com certeza, não só na questão de tecnologia, de equipamentos, mas também teremos muitas novidades no setor de maquinários e agrícolas, no setor de automóveis, no setor de caminhões, empresas prestadoras de serviços, enfim, o comércio como um todo vai estar em festa na Expo Rondon. É o aquiagora.net na Expo Rondon 2013. Aqui e agora na Expo Rondon 2013. Oferecimento. Sou Ouro. Estrela 10. Rondogás. Certo Imóveis. E Copagril.